Maravilha! Estamos ao vivo! É isso. Vou fazer assim. Vamos melhorar para os próximos. Cara já veloz! Deixa só ajeitar aqui. Pera aí... Aguardando. Boa noite a vocês que estão entrando. Hunter O'Brien. Pronto! E aí? Ah, pronto. Tá vendo direitinho? Não, tô te ouvindo. O cara até se arrumou, raspou a cabeça, deixou tudo arrumado. Vocês não estão vendo dobrado. Eu ia até raspar, deixei aqui um pouquinho para não confundirem, gente, tá? Para não parecer gêmeo. Pois é. Fala aí, Marcos. Boa noite. Tudo certinho aí? Boa noite, Aranha. Tudo tranquilo. E aí, contigo, mano? Tudo na paz, né? Aproveitando o recesso que ainda temos. E a gente tá quase nesse fim de ano, né? Essa semana maluca. Eu vou deixar o nosso convidado se apresentar, porque talvez você olhe a face desse rapaz e você vai pensar O que é que esse cara careca, barbudo, faz com outro careca, barbudo aqui? Então, eu acho que o Marcos é mais competente para se apresentar. Marcosio, fala aí. Quem é você na fila do pão? Bem, eu não sou seu irmão, apesar de parecer. Nem seu filho, nem seu parente. Somos só dois carecas barbudos mesmo, coincidentemente. Verdade. Mas eu sou jornalista. Trabalho com wrestling profissional desde a época que o esporte interativo passava TNA, né? Depois, Impact Wrestling, isso eu entrei lá em 2015, se eu não me engano. E aí, eu tô trabalhando com jornalismo desde então. Saí da empresa quando houve aquela reformulação, que acabaram com os canais da esporte interativo. Aí, migraram só alguns programas para o Space, para a TNT, que são todos do grupo da Turner. E agora que a Turner comprou o direito da AEW, eles me convidaram para voltar agora. E tô aqui de novo trabalhando com wrestling profissional. E hoje você é o diretor do AEW no Space Brasil. É isso. Mas vamos para trás, né? Porque você não conheceu o Luta Livre no Impact. Você conheceu o Luta Livre. Como é que a Luta Livre chegou até o Marcos? Fala aí pra gente. Cara, meu primeiro contato foi com videogame. Mais um. Eu vou fazer a lista. Cara, eu faço essa pergunta porque o pessoal gosta de saber. E tô 90%... Pô, joguei Playstation, joguei Super Nintendo. Pô, todo mundo. Com você, mais um. Mais um. O que é que tu jogou? O que é que tu jogou? Boa época do Smackdown vs Raw. Boa saga de videogame. Qual? 2007 ali? 2001. Cara, eu acho que o primeiro que eu joguei, a primeira edição que eu joguei foi o 2007. Não assim que saiu, em 2006, mas assim, meados de 2007, por aí. Foi a primeira vez que eu conheci o jogo. Aí, jogava, né? Com um amigo, casualmente. E 2008, foi época que passava WWE no SBT e tudo mais. Aí, eu fui procurar o que era aquela parada que eu tanto gostava de jogar no videogame, né? Acabou aqui. Cheguei na WWE. E boa época de Justin TV. Os mais antigos da nossa época vão lembrar o pessoal da Blogsfera. Boa época de... Porra, muito drama. Ficar procurando stream pra ficar assistindo os programas ao vivo através da Justin TV. As crianças de hoje nunca vão saber o que é isso. Mas, começou daí, cara. Aí, começou com o WWE. Aí, logo depois conheci a TNA. Aí, foi expandindo. Tamo nessa aí há... O quê? Treze anos, por aí. E qual foi a surpresa? Ou houve alguma surpresa quando você, lá no esporte interativo, já foi convocado pra trabalhar diretamente com a TNA? Ou não? O pessoal já te indicou direto? Você já lidava com outros esportes lá? E o pessoal já sabia que tu curtia? Não, então, eu entrei lá quando eu tava entre o terceiro e o quarto período da faculdade de jornalismo. Tinha... Tipo, eu me formei na UFRJ, aqui no Rio. E muita gente da minha faculdade estagiava lá. Porque o esporte interativo sempre teve uma cultura de contratar muitos estagiários. Então, tinha muita gente da minha faculdade lá. E tinha um colega de classe meu, o Caio Bloir, que trabalhou, acho que aproximadamente um ano lá. E nesse período ele tava na equipe que era chamada de conteúdos especiais. Que era a equipe que trabalhava com basicamente tudo que não era futebol. Então, trabalhava com automobilismo, trabalhava, na época, quando passava com NBA, com NFL, esportes olímpicos. E também era a equipe que trabalhava com WWE. Um pouquinho antes ele chegou a comentar comigo que eles estavam procurando alguém pra trabalhar com WWE ainda na época. Mas eu acabei não indo pra lá nesse período. Eu tava fazendo um outro estágio. Acabou não dando. E um pouquinho tempo depois eu me candidatei pra trabalhar lá. Na equipe que trabalhava com wrestling. Mas a vaga não especificava que era wrestling. Era a vaga pra trabalhar com lutas na equipe que eles estavam procurando na época. Não sei se eles estavam querendo alguém pra trabalhar com MMA, porque ela também passava bastante, você lembra. Ou se eles já estavam pensando em alguém... Tinha o segmento, aquele nocaute, né? Isso. Que era o segmento deles ali, que era do domingo, se não me engano. Que eram vários esportes de combate. Tinha MMA, boxe. Exatamente. Aí foi justamente na época que tava na transição. A WWE tinha ido pra Fox. Mas eles ainda tinham contrato com o esporte interativo. E nesse período, entre passar tanto na Fox quanto no esporte interativo, o Ferrantini sugeriu na época a TNA pro esporte interativo. Porque eles queriam manter produto de wrestling. Porque achavam que dava um bom resultado pra TV, nas faixas de horário. E ele ia deixar só de produzir. Ele, na época, ele produzia da WWE. Na época da TNA, como era um produto que já não vinha fechado, já não vinha pronto, todo narrado. Ele ia virar o comentarista, junto com o Otávio Neto. Eles precisavam de alguém pra produzir. E aí foi nesse meio tempo que eu tava fazendo entrevista e tudo mais. Aí, na entrevista, naturalmente, tipo, perguntando que esportes eu acompanho, o que eu gosto de assistir e tudo mais. Eu mencionei que eu sou apaixonado por automobilismo e eu adoro wrestling. E aí acabou calhando, né? Eles estavam precisando de gente pra trabalhar tanto com automobilismo quanto com wrestling. Aí nem foi a deixa, né? É, aí me acharam. Não, bacana. E você lembra, assim, qual foi a sensação de falar assim, cara, agora eu vou lidar com esse produto aqui, que até então eu tava só do lado de quem via na TV. Agora, eu tô com ele na mão e vou trabalhar... Tudo bem que as empresas têm um regramento de como lidar, a parte visual e etc. Mas como é que essa virada de chave... Dá pra separar esse lado de fã e profissional? É difícil? Como é que esse processo é na tua cabeça? Como é que você vê? Cara, assim, pra mim não foi uma transição... Eu acho que não houve uma transição pelo fato de, desde que eu era mais novo, época de escola e tudo mais, eu escrevi em sites de wrestling. Incluído um aí, né? Então, eu meio que já trabalhava com wrestling profissional. Não trabalhava com televisão, claro, não trabalhava com exibição, nem diretamente com nenhuma empresa, mas eu já trabalhava cobrindo. Então, assim, eu já tinha aquele olhar profissional pra parada. Eu sempre amei assistir, mas tinha que assistir com um olhar de tipo, pô, eu tenho que fazer um post de cobertura, eu tenho que fazer um tempo real, eu tenho que escrever uma coluna. Então, eu já me forçava a ter um olhar, de certo modo até crítico, né? Sobre o produto. E eu acho que quando a gente trabalha com jornalismo, cara, a gente não pode deixar totalmente de lado a questão do fã. Porque, assim, pra quem não trabalha com jornalismo, até quem pensa em trabalhar com jornalismo, precisa saber que é uma profissão que demanda muito. Assim, claro que toda profissão, tipo, é o seu trabalho, você tem que levar a sério, você tem que encarar com a devida seriedade e a importância que tem. Mas o jornalismo tem uma especificidade, que é os fatos não param de acontecer. Os eventos não deixam de acontecer porque é feriado, porque é fim de semana. E, principalmente, o jornalismo esportivo, 90% dele acontece no fim de semana. Então, assim, é uma profissão que demanda muitos sacrifícios. Entendeu? Até hoje, por exemplo, eu não sei os feriados, porque não existe feriado quando você trabalha em jornalismo. Então, você tem que ter uma paixão pelo conteúdo, porque o prazer que você tem trabalhando com aquilo tem que ser maior do que os sacrifícios que você tem que fazer. Entendeu? A partir do momento que as coisas que você tem que abrir mão passam a ser um fardo em comparação com o prazer que você tem trabalhando com o conteúdo, assim, você perde totalmente o tesão, você se desencanta pela profissão e, cara, não vai dar certo. Porque, realmente, é uma profissão que demanda muito. Então, além de eu já ter a experiência de trabalhar com o site e tudo mais, facilita muito isso, né? Porque, assim, eu não preciso deixar de lado o meu eu-fã pra trabalhar com o wrestling e com o esporte em geral, né? É muito legal. Você me lembra, só um parênteses, um exemplo. Minhas irmãs são jornalistas. Uma delas trabalhou durante alguns anos com cobertura de carnaval aqui do Rio de Janeiro. Nós somos do Rio de Janeiro, então... Minha irmã trabalhou. Então, assim, as pessoas acham que o carnaval é só em fevereiro, ali em janeiro, né? Dezembro, janeiro, cara. É uma indústria. É o ano todo. Eu brincava com ela, assim. Ela tava lá, sei lá, março. Eu falo, vai tirar férias, pô. Ela não. Já tem coisa rolando. Nada. Já estão planejando o carnaval do ano que vem. Já estão planejando o carnaval do ano que vem. Então, é bem essa pegada mesmo. Você lembra quando o primeiro programa que vocês produziram saiu? Assim, qual foi a sensação de ver aquele material pronto? Porque, né? Tudo bem, você tava escrevendo. Mas dentro dessa parte audiovisual, tem uma sensação diferente? Ou isso passou tranquilo? Cara, a sensação é sempre de realização, né? Tipo, acho que todo profissional passa por isso de, tipo, ver o seu trabalho pronto, ver o seu trabalho bem feito. Dar aquela realização pessoal pelo trabalho. A gente que trabalha com televisão, a gente tem o feedback de um volume um tanto quanto bem maior sobre a qualidade do nosso trabalho, que é a audiência. Então, assim, quando... De qualquer forma, quando a gente gosta do que a gente tá fazendo, a tendência é que fique bom. Quando a gente termina, vê, assim, o produto final. Antes da gente divulgar, a gente vê, pô, ficou legal? Tem uma boa chance de dar resultado. Então, assim, são dois momentos diferentes, né? Quando a gente vê esse produto final, antes de divulgar, a gente fala, pô, ficou maneiro. Que já é uma sensação, tipo, pessoal de realização. E tem o segundo momento, que é quando a gente tem o feedback do público, né? Que, naturalmente, quanto melhor é a resposta, quanto melhor é o resultado, maior aumenta essa satisfação que a gente tem, né? Mas, claro, é difícil, é um trabalho muito puxado, demanda muitas horas de dedicação. Mas, cara, é o que eu falei, a gente tem que gostar muito. Tanto da profissão, quanto do conteúdo que a gente tá trabalhando. Então, no final das contas, sempre acaba sendo prazeroso fazer. E você tinha falado antes do Marcelo e do Otávio. Essa escolha veio de cima pra baixo? Essa escolha já foi definida e você só pegou os dois? Ou vocês ainda conseguiram mover um pouco pra que essa combinação acontecesse no primeiro momento? Isso na época da TNA? Já na época da TNA, né? Não, então. Na época da TNA, eu entrei e já eram os dois. O Marcelo comentando e o Otávio narrando. O Otávio pegou um pouquinho a parte final da WWE lá no Esporte Interativo, que ele não narrava, mas tinha aquela parte no estúdio, que eles apresentavam segmentos e tudo mais. O Otávio chegou a fazer um tempo. Sim. E quando negociaram com a TNA, que todo o programa ia ficar a nosso cargo, né? A narração, a edição, tudo mais, e definiram o que o Otávio iria fazer. A gente ficou passando o TNA por quanto tempo? Foi por uns dois anos e meio, quase três anos. Por aí. Por boa parte do período, foi eles dois, porque, assim, até como o Marcelo e o Otávio sempre falam, eles gostam de fazer coisas, assim, que fujam do futebol, né? Então, eles gostam muito de basquete, eles gostam muito de futebol americano, gostam muito de resque. Então, eles já têm um ótimo entrosamento, porque eles fazem muitas transmissões de vários esportes juntos. Então, o timing até, tipo, o profissional deles, de narrador e comentarista, é muito bom. Eles fazem uma ótima dupla juntos. E o conteúdo em si, tipo, os dois gostam. Então, o Otávio entende um pouco menos, até porque, como ele não era produtor, né? Ele é narrador, então ele tinha que fazer de tudo. Então, naturalmente, ele não pode se dedicar 100% do tempo dele a estudar uma coisa só, né? Ele tem que estar ligado em tudo. A gente que é produtor, a gente pode focar mais no que a gente está trabalhando. Então, assim, a gente sempre deu dica para o Otávio para acompanhar e vá, assiste transmissões do Jim Ross, por exemplo, para você se esperar, você ver como é feito o Tony Schiavone. A gente leva dicações para ele e ele sempre absorveu muito rápido todo tipo de conteúdo. O Otávio é uma esponja. Então, ele pegou muito rápido. Tanto que, se você não conhecer, você vai achar que o Otávio sabe tanto de wrestling quanto o Marcelo. Ele não sabe. Ele entende bastante do conteúdo, porque, pô, ele é um cara que gosta do conteúdo, ele se dedica bastante, mas ele não é tão experto quanto o Marcelo. E o casamento, os dois casam muito bem. É uma combinação muito boa. Então, na época da TNA, eles eram os dois titulares e, pô, casamento perfeito. Só que coincidiu com a época que começou a crescer as transmissões de esporte. Começaram a crescer as transmissões de esportes. E o Otávio é o cara que topa fazer tudo. E o Otávio é muito bom em tudo. Então, ele começou a ganhar uma notoriedade muito grande com os esportes. Então, a agenda dele começou a ficar mais concorrida. O AI começou a investir mais nesse segmento de games. Então, às vezes, escala batia. E a gente começou a ter que usar outros narradores. Principalmente o Marcelo Barros. Foi o narrador substituto que a gente achou que se encaixava melhor com o Ferrantini na época. E agora, com a EIW, o Otávio seria o narrador. E quando vieram até a mim me convidar... Antes mesmo de me convidarem para participar do projeto. Mas vieram me perguntar o que eu achava e tudo mais. E me perguntaram quem eu indicaria para comentar. E, cara, na hora... Eu imagino que eles já estivessem pensando no Ferrantini. Mas, na hora, eu falei. Cara, tem que ser o Ferrantini. Porque, pô, ele entende muito. Ele tem experiência comentando a parada. Ele gosta. Imagino que vai ser o Otávio que vai fazer. Então, pô, ele já tem um ótimo entrosamento. Então, tipo, eu ajudei. Eu fiz coro pelo Marcelo. Apesar de eu não saber o quão decidido já estava. Que ia ser o Marcelo. Mas foi mais ou menos isso. Na primeira vez, já estava decidido que ia ser os dois. Inclusive, foi o motivo pelo qual eu fui contratado. Porque o Marcelo não poderia produzir. E, dessa segunda vez, o Otávio já estava certo. E me perguntaram quem eu indicava. Eu indiquei o Ferrantini. Mas, de novo, não sei o quanto já estava decidido isso. Não sei se a minha indicação pesou muito. Não pesou nada. Mas é a melhor dupla que a gente poderia ter. Sem dúvida nenhuma. São as duas. Ah, com certeza. E com a EIW, houve tanta surpresa do que a TNA? Porque na TNA não houve nenhum espaço de tempo. Houve um preenchimento de buraco ali. Que a Turner tinha sem tensão. E é normal. É do mercado. Olha, esse tipo de programa está dando certo. Vamos procurar um outro. Toma aqui a TNA. Vamos fazer. Com a EIW, não. Foi um espaço grande. Houve alguma surpresa, por tua parte, essa intenção deles de trazer? Ou você já imaginava que algo desse tipo pudesse acontecer num futuro talvez próximo? Agora já é realidade. Mas lá atrás. Cara, quando a gente para para pensar na situação, obviamente que nem todo mundo tem o conhecimento de como são as mídias, quais são os grupos, que canais são do mesmo grupo, estão interligados. A gente que tem uma certa noção, quando a gente para e pensa, faz sentido. Porque nos Estados Unidos, a EIW é transmitida pela TNT. A TNT faz parte da Turner. Aqui no Brasil, Space e TNT. Tudo faz parte do mesmo grupo. Então seria um movimento natural que eles vindo para a América Latina fosse através da Turner. Mas eu confesso que, para mim, foi uma surpresa. Porque na época que a gente passava TNA, assim, não digo que eles decidiram deixar o conteúdo de lado, mas aconteciam certas coisas de bastidores que a gente podia notar que o contrato não seria renovado, por exemplo, como não foi, quando passaram, quando acabaram com os canais do esporte interativo, o wrestling não foi um dos conteúdos que a Turner optou por manter. E, assim, eu não via nenhum indicativo de que havia essa intenção de voltar a ter wrestling no grupo Turner. Apesar de, como eu falei, fazer sentido pela ligação da EIW com o grupo lá nos Estados Unidos. Mas eu fui pego de surpresa, sim. Confesso. Pelo menos aqui no Brasil. Não sabia qual era a intenção da EIW com a América Latina em geral. Muito menos com o Brasil. E também a vez de mão dupla. Eu não fazia a menor ideia de qual era a intenção do Brasil com a EIW. Porque a gente sabe que aqui no Brasil a gente não tem uma grande cultura de luta livre. Então, são poucas iniciativas que a gente vê de grandes veículos de comunicação aqui no Brasil irem atrás de produtos de wrestling pra passar aqui no Brasil. Então, eu fui pego de surpresa, sim. Uma boa surpresa. Mas eu não vou ser hipócrita de dizer que eu esperava, porque não esperava. E tem uma coisa. E aí, assim, eu pude testemunhar pessoalmente na época que eu tava ajudando vocês lá no Impact e agora vendo também a EIW no Space, que é essa facilidade aí é um triângulo aí. entre o Marcelo, o Otávio e você ali, da localização do produto. Porque a gente sabe que luta livre estadunidense não é algo tão simples de se localizar. Às vezes as pessoas pensam... Quando a pessoa sabe muito a língua inglesa, ou sabe razoavelmente, e já, sei lá, a pessoa assiste um Raw em inglês, Smackdown, um próprio EIW Dynamite, ou um outro programa, talvez o próprio Impact, que agora não é televisionado aqui no Brasil, mas assiste a língua inglesa, e a pessoa já tá acostumada, aí quando vai em português a pessoa, ah, é assim, ah, é mole, ah, é só chegar. Como é que você, na tua cabeça, trabalha com o Marcelo e com o Otávio esse processo de localizar? Porque eu sei que eles são muito bons nisso. Eles trazem a narração pra algo que... Tava até conversando outro dia isso com o Marcelo, se não me engano, e contigo também, né? É que é o tipo de narração que eu assisto, que já assisto pro wrestling há um tempo, que a minha esposa, que tá começando a assistir há um tempo, consegue assistir e ter uma noção também. Às vezes a minha avó, a minha tia, sei lá, que tá lá na sala de casa, por uma casa, na segunda tarde, três horas, já ligou e tá lá no Space, vai ver e vai curtir também. Então, como é que esse processo pra vocês é algo fácil? É algo difícil? Vai no automático, não vai? Como é que é isso? Cara, eu acho que vai um pouco no automático pelo fato de que um dia nós fomos os novatos na parada. E eu não digo nem como profissionais trabalhando com o produto, eu digo como fãs mesmo. Algum dia a gente chegou ali na parada, viu, descobriu todo esse universo que é o wrestling profissional e, opa, calma aí, o que é isso aqui? Deixa eu entender. É o que você falou, facilita muito se você, por exemplo, já sabe inglês, porque você pelo menos entende o que eles estão falando, que é uma grande parte de wrestling. Eu, por exemplo, quando eu comecei, eu não era fluente em inglês. Inclusive, eu aprendi, tipo, 90% do que eu aprendi de inglês foi assistindo wrestling profissional. Normal, a gente aprende muita coisa, a gente aprende, porque o cursinho te dá o básico, mas, assim, aquela fala corrente, pô, ajuda pra caramba. Exatamente, principalmente porque, o que eu falei, né, época de stream online com transmissão só em inglês. A gente não tinha opção de assistir na Fox com o Alfaro e o Figueroa, no Space com o Ferrantino e com o Otávio. Era inglês, sem legenda, sem tradução simultânea nem nada. Então, tipo, a gente sabe como é você chegar numa parada totalmente perdido e que, assim, tem o lado esportivo, que são as lutas, mas o lado esportivo é o jeito de contar uma história e aí você tem que entender como aquela luta tá contando determinada rivalidade. Então, a gente sabe que é um pouco complicado de entender isso. Eu não gosto muito dessa comparação, porque eu acho que diminui o lado atlético dos profissionais. Eu acho que menospreza um pouco, mas eu acho que aqui, especificamente no Brasil, é um bom jeito de você tentar explicar pra uma pessoa que não conhece. É como se fosse uma novela ou uma série. Só que a luta é o que desenrola a história, é o que ajuda a contar a história das rivalidades dos personagens, de todo aquele ambiente que você tá chegando, você olha pros lados igual o John Travolta e não entende nada. É através da luta que os wrestlers contam essa história. E se você chegar no meio, é normal você ficar perdido. Só que o que no programa de wrestling a gente consegue fazer? A gente consegue contextualizar. Então, pro cara que tá chegando, tá no meio de uma história, ele chega, sei lá, no meio de uma storyline, por exemplo, do... Agora, do MJF tentando entrar na Inner Circle. O cara não sabe quem é o MJF, o cara não sabe quem é o Chris Jericho, não sabe o que é a Inner Circle. A gente, como comunicadores, como narradores, como comentaristas, a gente consegue contextualizar pro cara que tá chegando agora. Então, tipo, durante a luta, a gente tem um espaço pra explicar que, pô, o Chris Jericho é uma das maiores lendas do wrestling profissional. O cara, pô, lutou nos Estados Unidos, lutou na WCW, na WWE, lutou no Japão, lutou no México, é um dos maiores campeões mundiais da história. A gente consegue contar a história do MJF, que é um cara que tá surgindo agora, é um dos principais prospectos do wrestling profissional pra próxima década que a gente vai entrar agora. E a gente consegue contar o que é o Inner Circle, a gente, entende, a gente consegue dar essa contextualizada pro cara que tá chegando agora. Que é uma coisa difícil de você fazer num tipo de conteúdo, assim, de história, mas que não tem um narrador, entendeu? Então, o fato da gente ter a liberdade de poder narrar e da gente poder contar do nosso jeito a história que tá se passando nos programas semanais, é o que permite a gente dar essa contextualizada e poder facilitar pro cara que tá chegando agora. Legal. E você falou dessa questão da liberdade, você lembra de algum perrengue que vocês passaram, assim, de tradução, alguma parada que, cara, isso aqui não vai passar na censura, pode ser tanto na EIW ou no Impet, mas é a primeira coisa que vem na tua cabeça, precisa ficar dando mil exemplos, mas, tipo, caraca, se eu falar isso aqui, se eu traduzir isso aqui, se eu pedir pro Marcelo ou pra o Otávio traduzir assim, cara, vai dar muito ruim. Então, ó, muda aí, transforma. Eu tô falando porque eu, cara, eu, nas vezes que eu comentei o Impact, eu já passei por isso. De, tipo, eu tô lá, me lembro que eu tava com Tarsidora no meu ouvido, e aí eu, na hora, tipo... E não era nem eu? Não, não era nem você. Já tava acostumado a... Já tava acostumado a estar ali no lugar que o Tarso tava. Pois é, já era o Tarso mais à frente, aí quando o cara mandou aquele... Eu mudei... Parece até aquele... Você muda dos anos 2000 pros anos 70, assim. Sim, sim. Você lembra de alguma parada dessa? Cara, específico não. Mas... Qualquer um que assista os programas, tipo, nos Estados Unidos, ou que consuma, né, cultura americana, séries, filmes, todo mundo sabe que americano é muito mais liberal com palavrão do que o brasileiro. Isso foi uma coisa que a gente tava conversando até pouco tempo antes da gente entrar na live, né? A questão de falar palavrão e tudo mais, porque eu admito que eu sou uma pessoa que fala muito palavrão. Não... Como eu expliquei, não sou aquela pessoa que saiu xingando aqueles palavrões cabeludos, a torta direita pra qualquer um. Mas um... Sai como vírgula. Um pra cá... Não sai pra cacete. Então, assim, é uma coisa que o Marcelo já tem muito nele. Porque na época da TNA, a gente sempre fazia tradução simultânea. Agora, com a EW, o primeiro programa a gente fez com tradução simultânea. E foi pedido pra gente que a gente, aproveitando o tempo de delay que a gente tem, a gente traduzisse as promos antes até pra gente poder usar o Otávio também. Pra traduzir. Pra gente sempre fazer um... Um Marcelo, um Otávio. Um Marcelo, um Otávio. Pra não ficar muito tempo só o Marcelo falando e também... Facilitar pra quem tá assistindo, né? A quebra de quem tá falando. Que sendo só uma pessoa traduzindo todo mundo fica complicado. Então... Fazendo essa tradução anteriormente, claro que facilita. Principalmente pro Marcelo, que é quem faz as traduções. Mas... Não lembro de nenhum caso, assim, muito gritante, porque é uma coisa, assim, muito corriqueira, né? Pros americanos. E, nesse ponto, tem... Ajuda o fato de a gente estar numa era mais family friendly do wrestling, né? A P.G. era da WWE. Seria um pouco mais complicado, por exemplo, se a gente passasse e tivesse um segmento de uma celebração de título mundial com uma cena de sexo no Wing. Como o Ed fez com a Lita, em 2005. Verdade. Seria uma questão um pouco mais complicada, porque o americano é mais liberal com isso e a gente não. E mesmo passando, e mesmo passando, por exemplo, como a EW tá sábado 11 da noite, você tem que lembrar que tem segunda a 3 da tarde. Exatamente. Então, atinge todo mundo, né? Não, e não é só uma questão do horário, é questão de cultura mesmo. Sim, sim, sim. O americano é muito mais liberal com palavrão do que o brasileiro. E é uma coisa que até o Marcelo fala. Cara, não é minha responsabilidade dizer ou definir se o filho dos outros vai ouvir palavrão ou não. Então, assim, o que dá pra evitar, o que é uma coisa, assim, um pouco mais pesado, um tipo son of a bitch que os americanos falam, que pra eles não tem o mesmo peso que um filho da... Aqui no Brasil tem, pra gente é uma coisa mais pesada. Então, a gente tenta não replicar, tipo, literalmente tudo, né? Mas o fato de hoje, pelo menos em 95% dos casos, ser uma questão mais de língua mesmo, só questão de fala, torna isso uma questão muito mais fácil e até pequena, né? Que é só a gente muda uma palavra se não estragar o sentido da coisa, passa, né? É, é verdade. Eu perguntei isso, até provocando, por conta que a gente sabe que tem muito purista, né? Tem muita gente aí que fica... E até um outro questionamento, assim, eu peguei esse mais um que eu acho que... Eu fui olhar o Twitter do Wrestle Maníacos lá, tudo que nós fizemos com o E.W. Space, né? Que é a hashtag lá, que o Space colocou como a hashtag oficial do programa aqui no Brasil, do Dynamite, e aí eu fui olhar, talvez essa questão da localização e a outra questão que aí eu vou ter que te perguntar isso, você já me respondeu, vou responder para o pessoal, a questão do delay. As pessoas, elas não entendem qual é o fluxo de um programa desse até chegar no nível, por exemplo, que a WWE está hoje. Que a WWE passou por SBT, Reis TV, Esporte Interativo durante anos... Até chegar na Fox. Até chegar na Fox. E aí eu consegui ter um ao vivo e tudo mais, aquela coisa a tempo real. Tenta explicar, se eu fosse, você que vai ouvir ou vai ver isso aqui, Marcos, por que a gente não vê o E.W. Dynamite quarta noite, porque eu estou cansado de ver o Campeonato Brasileiro e eu quero ver a minha luta livre. Explica por que que isso não acontece assim que sai o programa. O caso específico da Dynamite, você até deu um bom ponto que é quarta-feira à noite, tradicionalmente no Brasil, é a noite de futebol. Então, assim, naturalmente já é complicado a gente querer emplacar um programa ao vivo de um conteúdo que é muito de nicho no mesmo dia e horário que tem a maior paixão nacional que é futebol. Porque até quem gosta de wrestling, 99% ama futebol e tem o seu time. Então, o cara não vai deixar de assistir o seu time e jogar para assistir um programa de wrestling. Nem eu faço isso. Não vou ser hipócrita e dizer que faço, né? Vamos combinar? Seu time está muito melhor que o meu, mas você sofre e eu sofro e a gente quarta-feira à noite, pô. Pelo amor de Deus. Não, não tem como. Por mais que a gente ame outras coisas, o nosso time está lá desde que a gente nasceu, né? E é o esporte nacional. É o esporte nacional. É muito complicado qualquer esporte competir com futebol aqui no Brasil. Ainda mais uma parada que é tão nichada como é wrestling e que a gente não tem uma cultura de acompanhar a luta livre aqui no Brasil. Porque a gente realmente não tem. Mas eu não vou saber explicar o porquê de tanto delay. Porque são questões contratuais e não só eu não tive acesso como eu não estava ainda na empresa quando isso estava sendo conversado, quando estava sendo negociado. Mas a gente, por exemplo, tem até por contrato a partir de quando a gente pode receber o conteúdo. Então, se resume a questões contratuais mesmo. Assim, é o que eu falei, eu não sei o que está definido por contrato, eu não sei quais são as aberturas que a gente tem para um novo acordo, mas a vontade de todo mundo da equipe é renovando a gente diminuir esse delay. porque todo mundo já sabe, são 10 dias de delay, eles passam numa quarta-feira nos Estados Unidos, a gente passa no sábado da semana seguinte aqui no Brasil. Então, são 10 dias de delay. Realmente, para quem é fã de AEW, é difícil você aguentar, ainda mais agora, pandemia, a galera doida para se distrair e tudo mais, é difícil, eu super entendo quem assiste, eu não assisto porque eu tento evitar o máximo de spoiler possível para a hora que a gente for gravar o programa, mas são questões contratuais, são meramente questões contratuais. É, porque às vezes as pessoas pensam assim que vocês que pediram, assim, ah, não, a gente quer, assim, não, existe muito, muito além disso, né? Eu não vou saber te dizer se foi uma exigência da AEW ou se foi uma exigência da Turner, mas, por exemplo, falando por quem é e quem está produzindo, seria muito mais fácil a gente fazer ao vivo, porque quando a gente faz gravado, a gente tem um baita trabalho de pré-produção, que a gente recebe o conteúdo, a gente tem que baixar o conteúdo, a gente tem que editar para gravar o conteúdo, a gente tem que fazer o roteiro, porque a gente não tem tantos breaks quanto nos Estados Unidos, o Dynamite tem nove breaks, intervalo comercial, Vício de falar break quase teve. E quantos que tem aqui? Dois só. Então, a gente tem que assistir, eu, né? Eu tenho que assistir o programa antes da gravação para ver os melhores momentos para fazer o intervalo sem quebrar o ritmo do programa, a gente tem que gravar o programa, depois a gente tem que editar o programa, tem que revisar o programa editado, enquanto ao vivo, cara, a gente tem o card prévio, eles mandam a préviazinha do que vai acontecer, tem o running order, a gente vai para o estúdio e na hora que começa o programa, a gente recebe o sinal, vai para o ar, narra e acabou. O máximo tem o trabalho de cortar os vídeos para a rede social para aproveitar depois, mas é muito menos trabalho fazer ao vivo. E como é que você tem visto a reação do pessoal, do público com a AW? O que você pôde perceber? Do nosso lado, a gente tem até se surpreendido porque a gente tem visto algumas pessoas que não conheciam Luta Livre de forma alguma, brotaram no Space e tipo, caraca, o que é isso? Estão se interessando. Mas do lado de vocês, qual é a percepção? A percepção é a mesma. O produto foi muito bem recebido. Uma coisa que até me perguntaram quando surgiu a possibilidade de trazer AW, o Guilherme Beltrão veio me perguntar se a galera assistia e tudo mais. Eu falei, cara, quem gosta muito de wrestling assiste porque é uma parada nova, tem lutadores já de muito renome e muita gente está insatisfeita com o produto que a WWE, que é a principal empresa, tem hoje em dia. Então, várias pessoas assistem. Mas mesmo entre o público de wrestling, eu não fazia tanta ideia de que a galera estava tão ávida por assistir a AW. Porque a repercussão foi muito boa. Para você ter noção, no dia que vazou a estreia do Dynamite no Space, rodou o comercial por engano na programação do Space. Isso é verdade. Alguém estava assistindo, identificou o que era aquilo, jogou nas redes sociais e a parada bombou. Bombou. As redes sociais do Space, se você for olhar as postagens de alguns dias antes de oficializar, muita gente falando anuncia logo a AW, anuncia logo a AW, já vazou, a gente já sabe do que está passando. Então, assim, a resposta do público foi muito boa. E o que você falou sobre gente nova que não está inteirada em wrestling profissional, eu acho que essa é uma questão muito do produto da AW, porque é um produto mais maduro do que o produto da WWE. É o que a gente estava falando um pouco antes. A WWE já há mais de 10 anos vem nessa era PD, que é basicamente censura livre, para quem não sabe. Então, eles têm um conteúdo mais familiar, um conteúdo um pouco mais leve. eles têm uma parada um pouco mais cômica, os segmentos com ESSorlines com R-Truth, por exemplo, a época do Santino Marela, eles tentam fazer esse conteúdo para a família toda. E a AW tem um conteúdo mais maduro, tem algumas lutas que são, entre muitas aspas, mais acreditáveis, por assim dizer. tanto que, por exemplo, eu lembro do episódio de estreia aqui no Space, teve a luta do Dusty Rhodes e o Cutie Marshall contra o Butcher e o Blade, que foi aquela sem desclassificação. Cara, o meu chefe pediu para eu pegar um vídeo para os narradores da TV colocarem nas redes sociais deles, para todos eles ajudarem a divulgar. Eu peguei esse vídeo justamente porque, assim, o maior preconceito que se tem com luta livre aqui no Brasil é que a parada é falsa, os caras não se batem, isso aí não machuca. E, tipo, não, não é porque existe um script, existem certos spots definidos na luta que a parada não machuca, que a parada não é real. então eu tentei pegar o vídeo dessa luta de propósito justamente para causar esse choque, tipo, caraca, tipo, os caras estão se batendo com escada, não sei o quê, pô, deixa eu ver o que é isso aí. E barraram. Tipo, acharam que a parada era muito hardcore para botar nas redes sociais. Pois é. Então, assim, eu acho que o conteúdo da EIW facilita nisso que você falou, de um público novo que não está familiarizado com luta livre, chegar e se interessar pela EIW. O nosso amigo lá, o papai careca barbudo ali, o Leandro Atala, perguntou, um abraço para ele, perguntou ali, aí é a opinião mesmo, você acha que Vitor Belfort ajudou nisso, nesse processo? Eu sei que você falou que não tem, né, a questão do capital. Sinceramente, acho que não. Não, né? Não, porque, assim, o público de MMA é um público completamente diferente de wrestling profissional. É um público que, inclusive, tem muito preconceito com wrestling profissional, o público que gosta de MMA, que é fã de MMA, são pessoas que têm mais preconceito ainda com wrestling profissional do que as pessoas que não são tão hardcore em MMA. E a gente, também, aqui no Brasil, não está vivendo aquele boom do MMA que a gente viveu na época do auge do Anderson Silva, do auge do Belfort, que, assim, eram dois caras que, tipo, estavam na cabeça de todo mundo, você fala, ah, Vitor Belfort, ah, Anderson Silva, pô, todo mundo sabe quem é e todo mundo está acompanhando, então, se o Vitor Belfort posta alguma coisa de EIW, tipo, ah, todo mundo vai ver o EIW, no mínimo, vai ter a curiosidade de descobrir o que é. não acho que seja isso, porque já passou aquele boom, não que passou o auge de MMA, mas, assim, aquele boom que todo mundo no Brasil só falava de MMA, porque era a coisa nova do momento, passou, e o Belfort, quando ele foi nas gravações do Dynamite, foi antes de, alguns meses antes, né, de vir aqui para o Brasil na televisão, então, assim, até mesmo o timing não bate, então, acho que não, teve muito pouca influência, se teve alguma, foi muito pouca. Entendi. Antes da gente, daqui a pouco a gente já está partindo para os finalmentes, teve alguma luta que vocês ficaram na pilha, assim, de narrar, que vocês, caraca, que parada maneira é essa, que vocês ficaram animados, né, narrando, comentando e dirigindo? Do Dynamite, cara, teve... Eu sei que é pouco ainda, mas tem alguma que vocês já ficaram pilhados? Cara, assim, de antecipação, não tem como não ser Moxley e Omega, né, a luta do... Agora, pelo título mundial, fazendo, eu acho que a própria luta do Butcher e do Blade contra o Dustin e o Kilti, foi uma luta que a gente fazendo, a gente se surpreendeu bastante, porque foi uma luta muito hardcore para um show semanal, até mesmo tipo, a IW, que tem um conteúdo um pouco mais maduro, normalmente deixa essas lutas mais pegadas, mais pesadas, assim, para um pay-per-view, né, que em tese são os grandes momentos das rivalidades, então você vê uma luta daquele nível, tanto de violência, quanto de spots marcantes, foi uma surpresa, ainda mais porque foi o primeiro programa que a gente passou, né, eu acho que são essas duas, a luta da Thai também, pelo fator de ser a Thai, né, nossa brasileira que está lá representando a gente, a gente tem sempre essa curiosidade, sempre essa torcida por ela, né, de ver ela voando, vendo, vê-la indo bem, e também a nossa curiosidade de muito fã de ver a evolução dela, né, porque ela tem cinco, seis anos no wrestling profissional, fazendo a transição do judô, a gente sabe que não é todo lutador de outras artes marciais que se adapta bem ao wrestling profissional, então a gente tinha muito essa curiosidade de narrar a luta dela, então eu pontuaria essas. Bacana, e quais são as expectativas suas aí para 2021 com relação a Andar Mais, tem alguma coisa em mente ou seguir esse caminho que vocês estão fazendo, que vocês estão vendo que está indo bem? Cara, do ponto de vista profissional, espero muito que a gente renove, é sempre bom a gente ter conteúdo de luta livre aqui no Brasil, quanto mais melhor, até por esse ponto, fiquei bem feliz deles terem passado a Triple Mania desse ano, apesar da gente não ter, a gente não poder ter transmitido o evento inteiro, mas só o fato da gente transmitir um compacto de duas horas, do maior evento de luta livre do México, eles terem pensado nisso, é um sinal para a gente de que até certo nível, pelo menos, o produto está tendo um bom resultado, eles estão gostando do produto. E nem trocaram, né? Porque já vi caso assim, vai transmitir a Triple Mania, então não vai transmitir o Danamax, foi um depois do outro. Exatamente, foram aí quatro horas de wrestling profissional direto no Space, então assim, é um indicativo de que até certo ponto está agradando o conteúdo, né? Do ponto de vista mais assim, de fã do produto da AEW, eu ainda acho muito difícil a gente conjecturar em termos de storyline, o que que eles vão fazer, porque ainda é uma empresa nova, então a gente não tem tanto passado para a gente identificar tendências de storylines ainda, então fora a storyline do MJF com a Inner Circle que certamente vai caminhar ou para o MJF destruir a Inner Circle ou para ele tomar o lugar do Chris Jericho, em termos de storyline é muito difícil a gente prever o que vai acontecer. em termos de produto eu pessoalmente espero que eles deem mais atenção à divisão feminina nesse ano porque a divisão singles masculina está caminhando muito bem eu fiquei impressionado como em pouco mais de um ano eles conseguiram criar estrelas tipo do nada caras que eram totalmente desconhecidos do grande público hoje são grandes estrelas como o Darby Allen como o Warren Decaf como o Sammy Guevara então assim eu acho que eles estão fazendo muito bem o trabalho de criar as próprias estrelas não só ficar reciclando ex-WWE claro que tem alguns como o Moxley como o Jericho ou a FTR porque são grandes talentos mal aproveitados na WWE mas eles estão fazendo muito bem esse trabalho de criar as próprias estrelas e eu acho que a divisão feminina nesse primeiro momento foi deixada um pouco de lado eu acho até pessoalmente que eles poderiam ter feito uma abordagem diferente da divisão feminina eu acho que eles criaram o título feminino porque tem que ter o título feminino eu pessoalmente acho que teria sido mais interessante em termos de produto eles terem investido mais em torneios para começar a trazer mulheres para o universo da AEW para depois que eles tivessem consolidado a divisão masculina que claramente foi o primeiro foco deles e a divisão de tag teams que principalmente no segundo nos últimos seis meses no segundo semestre de vida do Dynamite ganhou bastante foco ainda está muito em voga a divisão de tag teams eles estão sabendo construir muito bem essa divisão de tag teams para posteriormente eles fazerem o mesmo trabalho que eles fizeram com a divisão masculina e estão fazendo agora com a divisão de tag teams eles fazerem com a divisão feminina eu acho que eles poderiam ter investido mais em torneios para não ficar com uma cara de largado porque eu pessoalmente acho que está assim entendeu você vê a divisão de tag teams está voando a divisão masculina está voando e a divisão feminina está a gente tem poucas lutas individuais femininas a gente pouco vê a Rikaru Shida no programa e ela é a campeã mundial então quando o campeão de uma divisão pouco aparece é porque a divisão está um pouco esquecida então eu espero que em 2021 eles deem atenção devida para a divisão feminina porque tem muita wrestlers de qualidade por aí a AEW já tem muitas lutadoras de qualidade no roster eles podem trazer várias outras mas não adianta nada você ter talento se você não sabe utilizar esse talento então eu espero muito que em termos de produto eles deem essa atenção em 2021 para a divisão feminina porque eu acho que é o único ponto ainda que está faltando eles consolidarem do roster deles do programa deles para ficar assim 100% top só a divisão feminina alcançar as outras duas divisões que aí fecha lindo fecha bonito bonito maravilha Marcos além aqui do Instagram onde a gente acha para poder cornetar de AEW no Space Flamengo e Fórmula 1 ó Flamengo no meu Flamengo não vai entender legal não mas cara é basicamente aqui e no Twitter que é arroba o Marcos Gil eu confesso que eu sou um pouco escasso no Twitter eu uso muito mais para ler do que para postar coisa você que me tem no Twitter sabe disso mas eu tento me forçar a usar mais e é uma das coisas que eu pretendo fazer mais em 2021 tentar dar um pouco mais de atenção para o Twitter então basicamente isso aqui no Instagram e no Twitter arroba o Marcos Gil é a gente o Marcos sempre é o cara que anda ali nos bastidores né aí trazer ele para para a tona às vezes é uma tarefa complicada mas a gente traz mas a gente traz eu sou o Dom Kárez eu sou como ele falou no Dynamite que ainda vai vai passar essa semana é a mão invisível é a mão invisível mas eu estou ali e não é do mercado né então por favor não tem nada de mercado economia eu sou de humanas por favor eu sou de humanas então Marcos brigadão por ter trocado essa ideia com a gente nada 2021 venha venha forte venha com vontade para e venha com vacina por favor por favor vem vacina por favor vem vacina pode virar jacaré não tem problema não ah não pô tranquilo já viu um sorriso bonitão que o macaré tem é pô tranquilo virar jacaré pô sai de menos então gente já viu um jacaré estressado eu nunca vi eu também não e pô cara forte tem uma dentição maneira mas eu que eu que agradeço pelo convite falou que é difícil me trazer nada difícil imagina é muito tranquilo você sabe disso mas sempre que quiser estamos aí grande abraço para você para todo mundo que está assistindo a gente espero que todo mundo tenha tido um ótimo Natal feliz ano novo para todo mundo se cuida enquanto não sai a vacina porque a pandemia não acabou ainda e que 2021 seja um ótimo ano para todo mundo que a gente tenha muita paz muita saúde muita prosperidade muito wrestling profissional vamos torcer muito para essa renovação muito AEW na tela do Space maravilha lembrando AEW no Space todo sábado 11 da noite reprise toda segunda 3 da tarde Space todas as operadoras de TV a cabo que tem os canais da Turner tem lá o Space para vocês verem comentar na internet hashtag AEW Space tudo junto para vocês lá comentarem aí vocês podem vir aqui na rede social do Marcos e cornetar quando vocês não gostarem de alguma coisa manda ver pode comentar pode comentar que ele não reclama não adora adora amo críticas construtivas são sempre bem vindas os maiores educados a gente ignora por favor tá Marco valeu e lembrando para vocês sempre primeiro ótima lembrança amanhã 8 da noite eu vou estar aqui com o menino Enzo Bacarim a gente vai fechar o ano com a retrospectiva 2020 o que a gente conversou não conversou essa ótima lembrança além disso vocês vão sigam o Marco Gil nas redes sociais mas também sigam o Wrestlemaníacos nas redes sociais twitter facebook twitter próprio instagram youtube todos são Wrestlemaníacos além disso nosso site é www.wrestlemaníacos.com com o melhor da luta livre nacional e internacional 24 por 7 e claro iw está embutido nesse pacote e é isso galera se a gente não se vê feliz ano novo e se a gente se vê amanhã até amanhã juízo bota a mão na consciência usem máscara álcool em gel distanciamento cuidem dos seus é isso a gente se despede boa noite a todos um beijo um abraço fique com a gente no Wrestlemaníacos porque somos maníacos para o wrestling e fomos